O Sr. Geraldo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta uma história de Van Penta rapidinho, pode? Claro, Sr. Geraldo, por favor. Van Penta uma vez foi para os Estados Unidos jogar bola, chegou lá, ele entrou em campo, botou a chuteira, o calção, entrou no campo, aí tinha um menino lá e falou assim, Ê, rapaz, joga bola! Aí o rapaz americano falou, what? Joga bola! What? Aí ele falou, Van Penta muito inteligente, sempre foi muito inteligente, é de menino. Falou assim, do you speak English? O rapaz falou, yes! Então joga bola, pô! Sr. Lúcia, qual é a sua opinião dessa aí que ficou a dúvida? Desculpa, eu? É. Olha, se você for analisar metodicamente cada jogador, eu acho que pede mais para o lado do Fábio do que para o outro. Você entendeu? Não, não de nada. Também não, mas tudo bem. Ah, Murici, desempata. Ah, para mim, sem dúvida nenhuma, esse menino Aroca, para mim, é um dos melhores, sem dúvida o Aroca. Aroca, então Aroca. Não adianta ficar reclamando, não, pô. Minha mulher está reclamando, não adianta. Aliás, o Murici era o técnico desse time, pô. Exato mesmo. Exato mesmo, pô. Até se houveram, qual é a sua opinião? Ah, primeiro, eu queria agradecer a todo mundo, da Cassandra pelo convite. E tinha que achar um prazer estar com vocês e com esse time de craques aqui. Muito obrigado pelo proveito. Mas sem dúvida nenhuma, Flávio, o Paulinho, para mim, é um chocador muito mais completo na posição do que o Adriano. Muito obrigado. Eu não quero agradecer, Flávio. Seu Tite vota em quem? Na verdade, Flávio, há uma incompatibilidade de gênio diferente. Por exemplo, eu voto em mim mesmo, porque eu acho que o futebol tem mais a característica de união, de todo esse conglomerado que é o grande futebol brasileiro.